Fala, pessoal, beleza? Aqui quem fala é DarkCraft, épicamente épica. Lá vou. Vou terminar minha casa com um simples corte. Já tá ficando de noite e eu tô ferrado. Minha casa tá incompleta ao extremo, não tem uma cama. Mas, vamos lá. Será que... Ai, cara... Acho que eu tenho que cortar, galera. Já tá de noite, não sei se vocês estão enxergando aí, mas eu tô ferrado. E eu não pensei em nenhuma maneira de eu sair. Eu não sei se vocês estão enxergando. Fica bom. Fica bom. Tudo bem. Qualquer coisa... Só eu vou... Ficinho. Com... Troco... MOBI. Que porco, caramba, já era detonado, não acredito, vixi, é o paredão, vou ter que dar, não, é, vamos ferrar, literalmente, vou ter alguma coisa aqui, vou ficar aqui em cima, mais, clínico, deve ter algum, monstro, não tem nada, é, vou voltar, não tô chegando nada mais, nada, vou dar um, mais, encontro caminho, agora, só ir, aqui, mas, é, estranho, e, três de menos, vai falar, já era, eu não acredito, é isso, quase, tô detonada, um, 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 스로, um, 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 o, Ancora? Ana Sai daqui É Quero ver agora Mas tá na mão mesmo Na marca Toma Aí sim Quero ver Toma Sobe, sobe, sobe Acontece quando mexe comigo Agora só Pô Pô Diz isso Sobevivência Fal É isso aí Valeu Falou